O que é o último dia para a Justiça Eleitoral concluir a diplomação das candidatas e dos candidatos que venceram as eleições deste ano? Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de número 113, hoje em Manaus, 30 de novembro de 2022. Leitura a data da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Peço dispensa pelo desmarcador Fabrício. Passagem de leitura de acórdão não temos. Processos para julgamentos hoje, senhores, hoje temos em pauta, temos dez processos. Comecemos então pelo item 1, já que não teremos hoje sustentação oral. Chama julgamento processo de número 06074, dígito 58.2018.6.04. Foi adiado da sessão plenária do dia 29 de novembro, em prestação de contas eleitorais, requerente Partido Republicano da Ordem Social, prós responsáveis José Henrique Oliveira e Adriana Moura de Mendonça de Medeiros. Advogada, doutora Maria Inês Santiago Cavaleiro de Mello, relator, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Vitor André Lius e Comens, que tem a palavra, desembargador Vitor. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, bom dia. Bom dia, desembargador Abraã, hoje nos prestigiando como corredor e vice-presidente, a todos os membros da corte, doutora Catarina, meus cumprimentos. Senhora presidente, eu pediria a dispensa da leitura do relatório e a manifestação da ilustre representante ministerial. Pois não, doutora Catarina, vossa excelência tem a palavra. Bom dia a todos. O Ministério Público reitera o parecer que consta dos áudios pela não prestação de contas do PROS. Obrigada, doutor Vitor. Vossa excelência tem a palavra novamente, desembargador Vitor. Pois não, senhora presidente, eu pediria a permissão de vossa excelência, dos demais membros, tendo em vista que estou em total consenso com o Ministério Público Eleitoral, para votar pela emenda. Pois não. Agradeço. Está, sim, amentado, senhora presidente. Prestação de contas anual, exercício financeiro de 2017. A ausência de documentos essenciais para a fiscalização integral das contas do partido. Contas não prestadas. Suspensão de recebimento do fundo partidário até regularização pelo partido. Devolução dos valores recebidos do fundo partidário em face da impossibilidade do conhecimento de sua destinação. O partido, além de não atender as diligências efetuadas para complementar a documentação exigida pelo artigo 29 da resolução apropriada, não informou a real situação patrimonial do partido no referido de exercício financeiro. Fato que compromete a veracidade e a transparência das contas prestadas. Dois, as cinco irregularidades encontradas impõem o julgamento das contas como não prestadas em face da ausência de elementos e documentos para ferir a movimentação financeira e a fiscalização integral das contas do partido político. Três, contas julgadas não prestadas com base no artigo 47, inciso 4, a letra A e B da resolução TSE 23.464, 2015. E por último, senhora presidente, nossos membros, fica o partido proibido de receber recursos do fundo partidário enquanto não regularizar a situação, bem como deve devolver integralmente os recursos recebidos no ano de 2017 nos termos do artigo 48 da citada resolução. É como voto, senhora presidente? Sua excelência, o relator, em consonância com o parecer ministerial, proíbe o partido de receber recursos do fundo partidário enquanto não regularizar a situação, bem como deve devolver integralmente os recursos recebidos no ano de 2017 nos termos do artigo 48 da resolução TSE nº 23.464, 2005, contas julgadas não prestadas com base no artigo 46, inciso 4, letra A e B da resolução TSE 23.464, 2015. Em discussão e votação. Todos de acordo, então fica proclamado o resultado nos termos do voto de sua excelência o relator. Segundo da pauta, chama julgamento, PJE, processo PJE de nº 06.47, dígito 75.2018.6.04, prestação de contas. Requerente partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, responsáveis, Mário Barroso da Silva, Ciro Lima de Almeida, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Bisneto e Danísio Elias Souza. Advogado, doutor Yuri Dantas Barroso. Relator, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Fabrício Frota Marques. Vossa excelência tem a palavra, desembargador Fabrício. Muito obrigado, senhora presidente. Inicialmente, cumprimento vossa excelência, cumprimento o desembargador Bran, que hoje oficia nessa corte como corrigidor e vice-presidente. De igual modo, cumprimento a todos os membros, colegas da corte, doutor procurador regional eleitoral, doutor Almir, de modo geral, todos que nos acompanham, nos auxiliam nessa sessão de julgamento. Senhora presidente, eu pediria a dispensa da leitora do relatório com a imediata oitiva do parque eleitoral por obsequio. Pois não, doutora Catarina, vossa excelência tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu destaco que eu juntei um novo parecer no processo hoje, porque o parecer que tinha sido juntado e estava errado, era de outro processo. Após a sessão, eu vou peticionar pedindo o desentranhamento do primeiro. O parecer do Ministério Público é pela aprovação das contas do PSDB. Muito obrigada, doutora Catarina. Devolvo a palavra ao eminente relator, demargador Fabrício. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Considerando o esclarecimento da doutora procuradora regional eleitoral em relação ao erro material do parecer constante dos autos, e que meu voto segue em perfeita harmonia com sua excelência, eu gostaria de votar pela emenda por obsequio. Pois não, fique à vontade. Pois bem. Prestação de contas anual, exercício financeiro 2017, aprovação. 1. O normativo meritório a ser aplicado na prestação de contas do exercício financeiro 2017 é a Resolução TSE nº 23.464, 2015. De início, a unidade de contas anotou a ausência de alguns documentos comprobatórios de despesas realizadas com recursos do fundo partidário. No entanto, reanalisando os autos a partir de novos documentos juntados pela agremiação, a unidade técnica informou que as referidas inconsistências foram sanadas. Assim sendo, contas aprovadas. Este é o voto, senhora presidente e demais membros. Muito obrigada, desembargador Fabrício. Sua excelência, aprova as contas. Em discussão e votação. Fica proclamado o resultado nos termos do voto, sua excelência, o relator. Item 3 da pauta, senhores. Chama-julgamento, processo PJTED nº 0600977, dígito 54.2022.6.04. Recurso eleitoral. Recorrente, oício Miranda Lima e Itadeu de Souza Silva. Advogado, doutor Daniel Fábio Jacó Nogueira. Recorrido, coligações, nós, o povo. Advogado, doutor Yuri Albuquerque Gonçalves. Relator, excelentíssimo, senhor desembargador eleitoral, Luiz Felipe Avelino Medina, que tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia. Bom dia aos demais membros da corte, servidores que nos acompanham, advogados e os demais. Senhora presidente, é uma matéria já bastante debatida e eu vou pedir a dispensa da leitura do relatório e a imediata ativa do órgão ministerial, por favor. Pois não, doutora Catarina, você tem a palavra. Bom dia a todos. O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. Original, obrigada. Devolvo a palavra à vossa excelência, desembargador Luiz Felipe. Muito obrigado, senhora presidente. Se trata aqui de uma discussão a respeito do tamanho do nome do vice-candidato em propagandas eleitorais, que é, como já exposto, assunto que já foi amplamente debatido e cujo resultado permanece o mesmo. E por esse motivo eu peço para promover a votação pela emenda. Pois não. Portanto, recurso eleitoral, eleições de 2022, representação eleitoral, nome do candidato a vice-governador, menor que 30% do nome do titular, descumprimento, aplicação de multa, recurso conhecido e desprovido. 1. Por força do artigo 36, parágrafo 4º da Lei nº 9.154, os nomes dos candidatos a vice deverão corresponder a, no mínimo, 30% do nome do candidato a titular da chapa. No caso, a decisão recorrida utilizou como parâmetro de cálculo as medidas da altura e do cumprimento das fontes, dos nomes dos titulares e do vice, na propaganda impugnada, conforme preceitou o artigo 12, parágrafo único da resolução TSE 23610. O nome do recorrente Tadeu Silva não está representado nas dimensões exigidas por lei, tendo em vista que a altura não respeita o tamanho mínimo de 30% do tamanho do nome do recorrente Wilson Miranda Lima, o que caracteriza uma violação da norma eleitoral. 4. O recurso interposto não apresentou qualquer argumento capaz de demonstrar regularidade da propaganda. A desproporção entre os nomes dos recorrentes, a ferida por simples medição da altura e do cumprimento das fontes, retrata uma conclusão impossível de ser desconstituída, pois decorre de operação matemática irrefutável. 5. O recurso é o eleitoral conhecido e julgado em procedente. É o voto, senhora presidente. Muito obrigada, desembargador Luiz Felipe. Sua excelência, o relator nega aprovimento ao recurso. Em discussão e votação. Fica proclamado o resultado nos termos do voto. Sua excelência, o relator. Sigamos na pauta. Item 4 agora, senhores. Chama a julgamento, PJE, processo número 0602 253, dígito 23.2022.6.04. Foi adiado da sessão plenária de ontem, de 29 de novembro de 2022. Um recurso eleitoral recorrente, Marilene Corrêa da Silva Freitas, advogado doutor Yuri Albuquerque Gonçalves, recorrido procurador regional eleitoral. Relator, excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Márcio André Lopes Cavalcante. Houve a sustentação oral pelo recorrente, doutor Yuri Albuquerque Gonçalves. E ontem o relator afastou a preliminar de perda superveniente do objeto, dando conhecimento ao recurso, e em seguida solicitou o adiamento para melhor análise do método. Vossa excelência tem a palavra, desembargador Márcio. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Cumprimento vossa excelência. Cumprimento também o desembargador Abraham, demais membros que compõem essa corte, doutora Catarina, doutor Almir, demais servidores e pessoas que nos assistem virtualmente. Rememorando aqui o caso, essa situação, ela envolve uma multa que foi aplicada por mim, na decisão recorrida, em razão de uma suposta entrevista que teria sido dada pela representada para o blog BNC Amazonas. E aí, nessa entrevista, ela teria feito pedido explícito de votos em favor de determinados candidatos. No entanto, alertado pelo advogado na tribuna e também conferindo os autos, eu percebi que parti de uma premissa fática falsa, que foi a de que teria havido uma entrevista, quando, na verdade, esse blog pegou um vídeo que tinha sido veiculado num grupo de WhatsApp e repercutiu esse vídeo por meio de uma reportagem jornalística. Então, só apenas rememorando isso e eu passo a leitura do voto a fim de facilitar a compreensão de vossas excelências. Avançando ao mérito, não sei se o Almir está com o voto disponível, avançando ao mérito, entendo que assiste razão à recorrente ante as razões que passo a demonstrar. Na decisão recorrida, reconheci que houve a veiculação de propaganda eleitoral extemporânea em razão de uma suposta entrevista que teria sido dada pela recorrente ao blog BNC Amazonas no dia 11 de agosto de 2022, contendo pedido explícito de votos. No entanto, como bem esclarecido pela recorrente, não houve concessão de entrevista ao blog supracitado. Na realidade, o blog utilizou-se de um vídeo divulgado em um grupo fechado de WhatsApp e fez uma matéria jornalística a partir dessa fala da recorrente. Diante disso, analisei novamente o vídeo e nele não se vislumbra a existência de elementos mínimos que possam evidenciar que o material foi produzido para o blog ou para qualquer outro tipo de difusão pública. Ao contrário, percebe-se nitidamente que se trata de um conteúdo intrapartidário destinado a um grupo restrito de pessoas. E aí eu transcrevo as palavras da recorrente representada. Esses elementos corroboram a tese defensiva no sentido de que o vídeo foi veiculado a um grupo restrito de mensagens instantâneas, o WhatsApp, e que foi indevidamente vazado para o blog de notícias. Nesse contexto, há de se ressaltar que a mera veiculação do vídeo em grupo de mensagens instantâneas, no caso WhatsApp, em regra, não se submete às limitações da propaganda eleitoral, nem pode configurar propaganda eleitoral extemporânea por força do disposto no artigo 33, parágrafo 2º da Resolução 23.610 de 2019, e que, devido à importância, eu faço a leitura. Diz esse dispositivo, as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada, ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao capte desse artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta resolução. Além disso, é importante ressaltar que o parágrafo 4º do artigo 1º da Resolução 23.610 prevê expressamente que a responsabilidade pela veiculação da propaganda extemporânea é do responsável por sua divulgação, além do beneficiário quando comprovado seu prévio conhecimento. No caso em exame, o responsável pela publicação do vídeo foi o blog de notícias a partir de vídeo que não foi destinado à divulgação pública. Assim, em conclusão, embora a recorrente tenha efetivamente gravado o vídeo, não foi ela quem tornou pública a gravação, nem há elementos mínimos que indiquem que ela tivesse ao menos ciência de que o blog iria publicá-lo. Logo como a parte autora, ora recorrida, não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da recorrente pela publicação, deve ser afastada a multa aplicada. Nesse sentido, inclusive, cito logo abaixo o trecho de uma decisão minha, num caso análogo, no qual houve uma situação parecida, só que o vídeo foi divulgado pelo portal Acrítica. E também, nesse caso do portal Acrítica, eu também entendi que o autor do vídeo não tinha responsabilidade pela divulgação, considerando que o portal Acrítica foi quem divulgou em forma de uma reportagem. e essa decisão foi proferida em 4 de 10 de 2022 e ela transitou em julgado em razão de não ter havido recurso das partes. Ante exposto, em dissonância com o parecer ministerial, voto pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, julgando improcedente a representação. É como voto, senhora presidente. Obrigada. O nobre relator, em dissonância com o parecer ministerial, voto pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, julgando improcedente a representação. Em discussão e votação. Todos de acordo? Então fica proclamado o resultado nos termos do voto, sua excelência, o relator. Passemos ao quinto processo da pauta. Chama a julgamento, PJE, processo PJE, número 0701-255, dígito 55.2022.6.04. Recurso eleitoral, requerente da Bacuri Produções Eireli, advogado de Marcelo Almeida de Oliveira, requerente de Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, advogado doutor Sérgio Roberto Bucão Brinkel Júnior, relator excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Márcio André Lopes Cavalcantes, que tem a palavra, vossa excelência tem a palavra, desembargador Márcio. Mais uma vez, muito obrigado. Eu peço a dispensa da leitura do relatório e solicito a imediata oitiva do Ministério Público Eleitoral, por favor. Pois não, vossa excelência tem a palavra, doutora Catarina. Bom dia a todos. O Ministério Público reitero para seguir com os estudos altos pelo desprovimento do recurso. Muito obrigada. Devolvo a palavra à vossa excelência, desembargador Márcio. Muito obrigado. O meu voto segue em perfeita harmonia com o parecer ministerial, razão pela qual eu solicito a gentileza de fazer a leitura do voto pela ementa. Pois não, fique à vontade. Eleições 2022, recurso eleitoral, representação eleitoral, propaganda, site de pessoas jurídicas, vedação de natureza objetiva, multa, desprovimento. 1. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. É o que diz o artigo 57C da Lei das Eleições. 2. Mencionada a vedação tem natureza objetiva e se configura pela mera veiculação da propaganda eleitoral, não sendo necessária a existência de pedido explícito de votos ou qualquer outro requisito. 3. Recurso desprovido em harmonia com o parecer ministerial. É o voto, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Excelência, o relator. Nega aprovimento ao recurso em harmonia com o parecer ministerial. Em discussão e votação? Fica proclamado o resultado. Nos termos do voto, Sra. Excelência, o relator. Item 6 da pauta, senhores. Chama a julgamento, processo PJE de número 0600950, dígito 71.2022.6.04. Recurso eleitoral. Requerente CM7, Serviço de Comunicação, Eireli e Silei de Moçalem Rodrigues. Advogado, doutor Lucas Monteiro Botero. Requerente, Carlos Eduardo Souza Braga. Advogado, doutor Alexandre Plena de Carvalho. Relator, excelentíssimo, senhor desembargador eleitoral, Márcio André Lopes Cavalcanti, que tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu solicito mais uma vez a dispensa da leitura do relatório e peço a oitiva do Ministério Público. Pois não. Doutora Catarina, a vossa excelência tem a palavra. Bom dia a todos. O Ministério Público reitera o parecer que consta dos autos pelo desprovimento do recurso. Pois não. Muito obrigada. Devolvo a palavra à excelência, desembargador Márcio. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na medida do possível, eu procurei agrupar e trazer em conjunto, no dia de hoje, temas com o mesmo pano de fundo, com a mesma controvérsia jurídica. E essa é mais uma situação, exatamente como julgamos no processo anterior, razão pela qual eu peço a fazer a leitura pela emenda. Pois não. Eu, o cabeçalho, é exatamente o mesmo, né? E aí, no item 1, eu digo que é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, é o que dispõe o artigo 57C da Lei das Eleições, recurso desprovido em harmonia com o parecer ministerial. Sua Excelência, o relator, nega provimento em harmonia com o parecer ministerial. Todos de acordo? Fica proclamado o resultado nos termos do voto de Sua Excelência, o relator. Passemos ao item 7 da pauta. Chama a julgamento, processo PJE, de número 0602 312, dígito 11.2022.6.04. Recurso eleitoral, recorrente procurador regional eleitoral, recorrido Roberto Maia Cidade Filho, relator excelentíssimo, senhor desembargador eleitoral, Márcio André Lopes Cavalcante. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Márcio. Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço a dispensa da leitura do relatório e peço a oitiva do Ministério Público, que no caso é inclusive o recorrente. Muito obrigado. Pois não. Doutora Catarina, vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos. O Ministério Público se insurge contra a sentença que considerou inaplicável multa no caso de disparos em massa via WhatsApp, considerando que a multa do artigo 57G, ela seria aplicável apenas no caso de envio de mensagens por e-mail, que seria mensagem eletrônica, e no WhatsApp as mensagens seriam mensagens instantâneas. No entanto, o Ministério Público considera que a multa do artigo 57G, ela é aplicável tanto às mensagens enviadas via e-mail, quanto via WhatsApp. E isso se dá porque o artigo 34 da Resolução TSE 23.010 de 2019, ele prevê no inciso segundo, que é vedado o disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária, e no parágrafo primeiro, que na hipótese desse inciso segundo, deverá ser observada a regra do artigo 33 dessa Resolução. E esse artigo 33, ele remete ao artigo 57J, que prevê uma multa no valor de R$ 100,00 por mensagem, no caso de envio de mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas, de acordo com o artigo 33 dessa mesma Resolução. Diante disso, o Ministério Público entende que é, sim, possível a aplicação de multa para disparos em massa via WhatsApp. E requer a reforma da decisão. Obrigada, doutora Catarina. Devo a palavra à V. Exª, Dembargador Márcio. Muito obrigado, Sra. Presidente. Como bem contou a doutora Catarina, é um tema muito relevante, de alta controvérsia jurídica, e que certamente norteará a Corte em outros casos semelhantes. Eu não sei, não cheguei a conversar a respeito disso com os outros colegas da CAJA, se eles já chegaram a decidir esse tema. No entanto, por essas razões, eu peço, Vênia, para fazer a leitura do voto completo, para subsidiar as vossas excelências, e assim que a Corte, que sempre traz a melhor solução, possa chegar a um consenso. Pois não. Inicio a leitura dizendo que pretende o recorrente, no caso, o Ministério Público, com o recurso interposto, reformar a decisão que extinguiu o processo ante a perda superveniente do objeto para aplicar a sanção de multa prevista no artigo 57G da Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97. Contudo, embora relevantes os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, entendo que essa não é a interpretação a ser dada ao artigo 57G da Lei das Eleições, tendo em vista que a multa prevista nesse dispositivo se refere à conduta diversa, qual seja o envio de mensagens após o término do prazo para descadastramento de usuário. E aí eu transcrevo e faço a leitura. Artigo 57G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigando o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Então, ele fala que, no caso, as mensagens eletrônicas, elas deverão permitir que a pessoa saia daquela lista de transmissão, tem que ter um meio para descadastramento. O parágrafo único fala que as mensagens eletrônicas enviadas após o término desse prazo, ou seja, após o término do prazo de 48 horas de que trata o caput do artigo 57, sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 por mensagem. Então, a pessoa pediu para sair, não saiu no prazo de 48 horas, cada mensagem enviada tem uma multa de R$ 100,00. Na hipótese de disparo em massa de mensagens instantâneas, como indicam as provas produzidas no presente feito, há uma fedação expressa quanto a isso, na resolução 23.610 de 2019, porém, por uma falha, no caso do poder regulamentador, que é o TCE, não existe uma previsão de sanção pecuniária. E aí eu transcrevo e peço mais uma vez também a Vênia para fazer a leitura. Ele diz o seguinte, artigo 33, as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, ou seja, proibição dos envios anônimos, bem como dispor de mecanismos que permitam à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação de seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-la no prazo de 48 horas. Ok. O parágrafo primeiro fala, mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término desse prazo previsto no CAPT, sujeitam as pessoas responsáveis ao pagamento de multa no valor de 100 reais por mensagem, a exemplo do que já prevê o artigo 57G, parágrafo único da lei das eleições. Parágrafo segundo, as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada e não se submetam às regras desse artigo, aquele dispositivo que a gente mencionou no primeiro julgamento de minha relatoria aqui hoje. O artigo 34 fala que é vedada a realização de propaganda e o inciso segundo diz por disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação de expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com os seus termos de uso. Então, ele proíbe o disparo de mensagens em massa. E aí ele fala que no parágrafo segundo, abusos e excessos serão apurados e punidos nos termos do artigo 22 da lei complementar 64 de 90, ou seja, é um abuso de poder, possivelmente um abuso de poder econômico. No entanto, esse parágrafo segundo, ele não prevê nenhuma multa. E aí a tese do Ministério Público, que é super defensável também, mas com a qual eu não comungo, é que a gente poderia pegar por empréstimo a multa do parágrafo primeiro do artigo 33 do outro dispositivo, no caso não, do artigo 34. E com essa interpretação, com todas as vendas, mesmo reconhecendo que é uma interpretação possível, mas eu não concordo. o poder regulamentador, ele tinha a possibilidade de prever a multa aí no parágrafo segundo. E aí eu não vejo como a gente aplicar por analogia uma multa que está prevista num outro artigo da resolução. Então, eu continuo dizendo que resta tão somente a possibilidade de apuração do ilícito no âmbito do procedimento previsto no artigo 22 da lei complementar 64 de 90, como prevê expressamente o artigo 34, parágrafo segundo da resolução supra citada. E aí, nesse sentido, cito um trecho de doutrina apenas para ampliar a fundamentação, mas as razões são basicamente essas que eu já expui. Ante o exposto, eu voto pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, desembargador Márcio. Sua excelência, o relator, nega provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Em discussão e votação. Tudo de acordo? Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto. Sua excelência, o relator. Oitavo processo da pauta. Chama julgamento, processo PJE, de número 0602254, dígito 08.2022.6.04. Recurso eleitoral. Recorrente, sila às câmaras. Advogado, doutor Diego Américo Costa e Silva, recorrido, procurador regional eleitoral, relator, excelentíssimo senhor demarcador eleitoral, Márcio André Lopes Cavalcante, que tem a palavra. Mais uma vez, muito obrigado. Eu peço mais uma vez a dispensa da leitura do relatório e solicito a oitiva da procuradora regional eleitoral, por favor. Pois não, doutora Catarina, vossa excelência tem a palavra. Bom dia a todos. O caso é uma representação do próprio Ministério Público por propaganda antecipada praticada em igreja. Os recorrentes alegam que não houve pedido explícito de voto. No entanto, o pedido de voto está muito claro nos autos em vários trechos do discurso proferido dentro da igreja. Eu vou ler aqui apenas alguns trechos mais representativos. Todos nós vamos trabalhar pelo deputado Silas para fazer eleger o Dan junto com o nosso deputado Silas, para fazer com que o Dan chegue lá e para que o deputado Silas chegue o nosso Joelson. Nós conseguimos dar 80 mil votos ou até mais. Os homens creem assim? Amém? Nós vamos fazer com que o deputado Silas volte ao Congresso e os nossos Dan e Joelson cheguem à Assembleia Legislativa. Diante desse discurso, que na verdade é maior do que essas frases soltas, considera-se configurado o pedido explícito de votos e, portanto, a propaganda extemporânea nos termos do artigo 3A da Resolução 23.610 de 2019, o que atrai a multa prevista no artigo 2º, parágrafo 4º do mesmo normativo. E quanto ao prévio conhecimento dos candidatos, é indiscutível que eles não só anuíram, como também participaram ativamente do ato, postando-se no palco ao lado do líder religioso e ainda confirmando o discurso proferido. Quanto à a alegação de que a multa seria demasiada, a multa de 15 mil reais, ela também não se sustenta. A decisão que determinou tal valor fundamentou-se na qualidade de autoridade religiosa que pediu votos aos fiéis da igreja e no fato de o local estar com grande quantidade de pessoas. Diante disso, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. Muito obrigada, doutora Catarina. Devolvo a palavra à excelência de Marca do Mácio. Muito obrigado, senhora presidente. O voto segue em perfeita harmonia com o parecer ministerial, razão pela qual eu peço a vênia para fazer a leitura pela emenda. Fique à vontade. Muito obrigado. O item 1 diz a apresentação da transcrição de mídia é exigida apenas para propaganda eleitoral veiculada no rádio e na televisão. Esse é um dos argumentos da parte recorrente para uma possível inépcia da inicial no qual estou afastando porque não há não encontra fundamento no artigo 17.2 da resolução do TSE. O item 2 diz o simples fato de a manifestação impugnada ter ocorrido em culto religioso não impede a atuação da justiça eleitoral isso porque a liberdade de crença e de culto não é ilimitada nem se sobrepõe às regras eleitorais. Um dos argumentos dos recorrentes era no sentido de que a liberdade de culto a liberdade de expressão religiosa ela permitiria essas manifestações os quais eu estou refutando e a síntese do argumento se encontra nesse item 2. O item 3 exemplo do que nós já debatemos a exaustão ontem ele fala que o pedido explícito de votos ele não se limita a aquelas expressões clássicas como vote em mim mas também com as palavras mágicas por meio das quais o emissor defende publicamente a vitória. E aí eu passo especificamente nesse item 4 a analisar o vídeo assim como já fez muito bem a doutora Catarina. A partir da análise do vídeo é possível identificar o pedido explícito de votos pois o primeiro representado na condição de líder religioso afirma incisivamente que todos os integrantes irão trabalhar pelos representados e em um segundo momento em tom de provocação indaga uma plateia composta integralmente por integrantes do sexo masculino onde estariam os homens para fazer eleger os representados como deputados. Após a manifestação positiva da maioria dos presentes o primeiro representado reforça mais uma vez o pedido de votos chegando a afirmar de forma expressa que aquele não que peraí que aquele que não tivesse sido verdadeiro quanto ao compromisso assumido não seria homem de verdade. Identificado então o pedido explícito de votos resta configurada a propaganda extemporânea a propaganda antecipada nos termos do que prevê o artigo 3º A da resolução 23.610 o que atrai a multa do artigo 2º parágrafo 4º do mesmo normativo. Quanto ao prévio conhecimento dos candidatos beneficiários é indiscutível que eles não só anuíram como também participaram ativamente do ato considerando que inclusive estavam no local estavam ao lado do líder religioso e ainda confirmando com a cabeça todo o discurso proferido. Quanto ao valor da multa aplicada ele foi considerado na dosimetria o fato de que o pedido explícito de votos partiu de uma autoridade religiosa aos seus fiéis circunstância que amplifica ainda mais as consequências do ilícito eleitoral considerando a autoridade que o líder religioso possui sobre os seus fiéis os seus seguidores além do elevado público presente então foram as circunstâncias que permitiram a elevação da multa além do mínimo legal então eu estou desprovendo os recursos dos condenados em harmonia com o parecer ministerial esse é o voto senhora presidente Muito obrigada desembargador Márcio a excelência relator nega aprovimento aos recursos em harmonia com o parecer ministerial todos de acordo fica proclamado o resultado nos termos do voto sua excelência relator item 9 da pauta chama julgamento processo PJE de número 060 226 5 dígito 37 ponto 2022 ponto 6 ponto 04 recurso eleitoral recorrente procurador regional eleitoral recorridos Adail José Figueiredo Pinheiro Jus Simadio Oliveira Veloso e Jorge Tiago Carvalho Abraim advogado doutora Paula Eduarda Fernandes Serrão relator excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Márcio André Lopes Cavalcanti que tem a palavra muito obrigado senhora presidente eu peço a dispensa da leitura do relatório e solicito a imediata oitiva do ministério público eleitoral por favor pois não doutora Catarina vossa excelência tem a palavra bom dia a todos inicialmente eu questiono se vão ser julgados ao mesmo tempo os dois recursos porque é um recurso do ministério público e outro e um recurso dos requeridos só para saber se eu me manifesto sobre tudo de uma vez só sim doutora Catarina são três recursos o do ministério público e também o de Adail Pinheiro e de Jussimar de Oliveira Veloso e Jorge Tiago Carvalho Abraim são três recursos incluindo o do ministério público pois não doutora Catarina vossa excelência a palavra bom dia a todos trata-se de uma ação de uma representação do ministério público contra Adail José Figueiredo Pinheiro Jussimar de Oliveira Veloso e Jorge Tiago Carvalho Abraim por propaganda eleitoral antecipada todos os requeridos foram condenados a multa de 20 mil reais e recorreram com alegações diversas tanto preliminares quanto no mérito preliminarmente o ministério público ressalta que houve preservação de prova os links estão preservados com os tom dos autos e não houve nenhuma dificuldade para que esse ministério público acessasse os vídeos através desses links portanto considera válida a prova no mérito o ministério público considera que a sentença é irrepreensível devendo ser mantida já que está plenamente comprovada a propaganda antecipada praticada em cerca de 30 municípios no interior do estado com uso de recursos altíssimos fretamento de aeronaves distribuição de camisetas e com pedido explícito de votos especialmente quanto ao candidato Adail José Figueiredo Pinheiro já que as pessoas inclusive vestiam camisetas com os dizeres eu quero Adail Filho diante disso o ministério público se manifesta pelo desprovimento dos recursos dos requeridos e também recorreu para a majoração da multa imposta contra Adail Figueiredo nesse ponto especificamente o ministério público considera que os fatos foram mais graves em relação a ele a multa ela foi aplicada igualmente para todos os requeridos sem observar que somente Adail José Figueiredo percorreu mais de 30 municípios os outros percorreram menos municípios e a a ênfase a maior gravidade da conduta de Adail ela se comprova pela própria argumentação da sentença que dá mais ênfase aos atos irregulares praticados por Adail o ministério público ressalta ainda que ele poderia ter ajuizado uma ação para cada ato de campanha e aí seriam impostas multas separadas em cada ação mas não fez para otimizar o trabalho dessa justiça ressalta ainda que uma multa de 20 mil reais ela é muito baixa diante do custo da propaganda que foi realizada nesse caso foi uma propaganda com um volume de recursos altíssimo foram dezenas de voos fretados pelo interior do Amazonas eventos com uma grande quantidade de pessoas por um período de tempo prolongado diante disso o ministério público pugna pela majoração da multa aplicada especificamente contra Adail Pinheiro Filho é a manifestação Obrigada doutora Catarina devolva a palavra à excelência de Maga do Mácio Muito obrigado senhora presidente esse processo ele é um processo extremamente complexo o voto tem mais de 40 páginas e é assim é um trabalho foi um trabalho hercúleo e que ainda agora com as observações e reflexões trazidas pela doutora Catarina eu penso que ainda preciso mais uma vez rever alguns pontos então eu peço vênias à corte mas eu vou adiar o processo para trazer algumas observações em relação a dosimetria da pena que foi muito bem levantada pela doutora Catarina que também em sessão a par das razões escritas já apresentadas eu peço o adiamento senhora presidente pois não julgamento suspenso adiado a pedido de sua excelência o relator desembargador Márcio passemos ao item 10 da pauta senhores chama julgamento processo PJE de número 060961 de 03.2022.6.04 recurso eleitoral recorrente com a ligação nós o povo advogado doutor Yuri Albuquerque Gonçalves requerido Alfredo Pereira do Nascimento advogada doutora Amanda Guimarães Praia relatou excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Márcio André Lopes Cavalcante que tem a palavra excelência tem a palavra desembargador Márcio muito obrigado senhora presidente infelizmente eu não consegui concluir o voto desse processo quanto ao recurso peço o adiamento também muito obrigado pois não processo adiado a pedido de sua excelência relator senhores temos uma alteração no calendário de sessões do mês de dezembro e pedirei agora para o doutor Almir espelhar e ficou assim alterado vossas excelências estão de acordo sim excelência então podemos aprovar de acordo então alteração do calendário de dezembro alterado por unanimidade senhor senhora presidente eu acho que a alteração foi só o horário de quinta não foi isso? não entendi desculpa eu acho que a única alteração aqui foi o horário de quinta-feira não foi? quinta-feira amanhã que será às 13h30 dia primeiro por conta da entrega de medalhas lá no tribunal de justiça isso e dia 7 teremos só uma às 14h porque vai ter a posse da nova desembargadora lá no tribunal ah tá certo e dia 12 teremos duas sessões às 11h14h né perfeito dia 13 duas sessões dia 14 duas sessões e dia 19 duas sessões tá certo muito obrigado tá bom podemos aprovar então? sim senhora então o calendário das sessões do mês de dezembro aprovado a unanimidade senhores nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa sessão de hoje e convoco-os para a próxima sessão do dia 1º de dezembro de 2022 amanhã excepcionalmente às 13h30 obrigado a todos desejando a todos uma boa tarde bom almoço e bom trabalho boa tarde a todos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto